Oi gente, olha aqui de novo, nessa cozinha linda e maravilhosa, vim compartilhar com vocês hoje uma saladinha aí bem simples, olha só, para aquele almoço, para aquela janta e para aquele dia assim que você está pensando assim ser fit, né? Vamos estar fazendo uma saladinha de grão de bico, hein? Bem simplesinha, tá? Mas ó, bem nutritiva e que você vai amar E você aqui, ó, caiu de paraquedas, está gostando dos nossos vídeos, está gostando da minha companhia eu convido você, ó, a se inscrever aí no canal, tá? Porque é de graça e deixa o teu joinha, ativa o sininho de notificações para que você venha receber todas as novidades que aconteceram aqui neste canal lindo e maravilhoso E como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá? E se você não me conhece, sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem Pronto, pessoal, aqui está o nosso grão de bico Eu comprei aquele pacotinho no mercado, ele vem com 500 gramas, tá? Coloquei aqui na água, de um dia para o outro Já troquei a água pela terceira vez, essa daqui Agora vou estar escorrendo e colocando aqui na nossa panela de pressão Que é a primeira vez que eu vou estar usando, ó Aquela com visor, quem já assistiu o vídeo Sabe aí que foi uma comprinha especial aí do Mercado Livre Em homenagem ao meu primeiro anúncio, né? Que eu tinha visto depois de monetizado o meu canal, tá? Então aqui nós vamos estar usando pela primeira vez A nossa panela de pressão Vamos estar tirando essa água Colocando aqui e vamos colocar no fogo, tá? Por 10 minutinhos E aqui, pessoal, nós estamos para dar início à nossa receitinha, ó Vou estar abrindo aqui, ó Olha só os grãos, como fica lindo Bem hidratados Molinhos Ajuda aí, né? Para a gente terminar o nosso cozimento rapidinho Aqui nós temos aqui, ó Um litro d'água Vamos estar adicionando sal Aqui, ó Vou estar ligando aqui o fogo Vou estar tampando aqui, tá? Daqui a 10, 15 minutinhos eu volto, tá? Pronto, gente Olha só Passaram 15 minutos, tá, pessoal? Na panela de pressão Nosso grão de bico Tá? Se você seguir passo a passo Vai dar certinho Ó Ele tá todo inteirinho, ó Ele é muito rico em fibras E é excelente, tá, pessoal? Pra tá fazendo uma boa alimentação saudável, tá? Nós vamos estar fazendo a nossa saladinha Vamos estar adicionando também, ó Abacate Pepino Aqui nós temos cebola roxa Coentro Nós temos repolho Pimentão vermelho Pimentão amarelo Pimentão verde Tomate E cebola, tá? Agora nós vamos estar adicionando tudinho aqui Olha como ela é simples Aqui nós temos 4 xícaras de 200 ml, tá? De grão de bico Eu coloquei aqui Que eu não vou fazer muita Então vou aproveitar Os que sobrou pra fazer outra receitinha Vamos estar adicionando, ó Repolho roxo Os pimentões A tomate E a cebola, tá? Olha que colorido bonito Vamos estar adicionando também, ó O brócolis, tá? Ele está al dente, ó Não está tão molinho Tá? Passaram 4 minutinhos no fogo Cozinhando, tá? Então não está muito mole Dá pra gente manusear bem aqui, ó E ele não se dissolve Agora nós vamos estar adicionando a cebola Vou deixar por último o coentro, tá? Pra nós poder finalizar E deixar a nossa salada muito chique, hein? É uma salada simples, tá? Mas muito nutritiva E se você não tiver tudo isso aqui pra colocar, pessoal Quanto mais simples você puder fazer Você faça Porque é o que nós temos, né? No meu caso Eu tenho tudo isso aqui, tá? Olha que linda Vamos estar adicionando também, ó O abacate, tá? Eu não coloquei antes Para não misturar tudo, tá? E aqui você só espalha bonitinho assim, ó Simples Mas bem gostosa, tá? E por último Nós vamos estar adicionando, ó O coentro, tá? Pra deixar a nossa saladinha bem chique, hein? Neste molho aqui, ó Que a gente vai colocar aqui por cima Eu adicionei Azeite Um limão espremido, tá? Orégano E pimenta do reino E sal Tudo a gosto, tá? Se você quiser botar mais alguma coisinha aqui Pode botar Ou se quiser tirar Também tira, tá? Olha que chiqueza O nosso medidor E aqui, pessoal Nós finalizamos A nossa salada De grão de bico Olha Simples Com aquilo que você tiver em casa Se você não tiver tudo isso Você não precisa colocar Também se você tiver a mais E gosta Coloca também Adiciona E vai ficar essa salada Linda e maravilhosa Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha salada De grão de bico E foi um prazer ter compartilhado com você Essa receitinha linda e maravilhosa Tá, pessoal? Tchau Meu beijo Meu abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau